Vamos lá, alunos. Agora nós vamos iniciar o conteúdo dietas hospitalares. Então, gente, primeiramente, eu preciso identificar, conhecer o motivo dessas dietas serem fornecidas, serem prescritas aos pacientes, aos clientes. Então, as dietas, no geral, elas são elaboradas considerando o quê? O estado nutricional e fisiológico das pessoas. Então, como está a questão do seu estado nutricional, se ela está bem nutrida, mal nutrida, se ela precisa de mais nutrientes e até mesmo como o corpo dessa pessoa está funcionando naquele dado momento. Existem pessoas, por exemplo, que estão com dificuldade de mastigar, de engolir. Então, essas aí já não vão comer alimentos sólidos. Pessoas que estão, por exemplo, inconscientes lá na UTI, elas não vão ter condição nenhuma de se alimentar, né? Então, elas vão receber um tipo de dieta especial. Então, para cada caso, há um tipo de dieta a ser prescrita, certo? Então, quando eu falo de dieta, eu estou falando da questão dos alimentos que esse cliente vai receber durante o período de internação. E que esse alimento, esses nutrientes que ele vai receber, vai depender de como está o seu estado nutricional e de como estão as suas funções fisiológicas, né? E em situações hospitalares, essas dietas devem ser adequadas ao estado clínico do paciente, evidentemente, né? Além de proporcionar melhoria na qualidade de vida desse cliente. Essas dietas, vocês vão ver que existem vários tipos, né? E que dependendo de como o paciente ele esteja se apresentando naquele momento, ele vai receber um tipo de dieta. Pode ser que no período de internação que ele passou no hospital, vamos dizer, seis meses, nesse período ele foi recebendo vários tipos de dieta, tá? Porque essas dietas foram oferecidas para ele de acordo com a evolução. com a sua melhora. Portanto, a dieta hospitalar garante o aporte de nutrientes, né? A quantidade de nutrientes que o corpo precisa, né? Ao paciente internado e preserva o seu estado nutricional. Por ter um papel co-terapêutico em doenças crônicas e agudas. Então, existem algumas pessoas que elas não estão com carência nutricional. Mas, como ela não está se alimentando direito, devido ao processo de doença, eu preciso oferecer uma dieta para que não aconteça de ela ficar desnutrida. De ela ficar com uma baixa de alguns nutrientes. Então, as dietas são para tratar, mas também para preservar o estado nutricional de um cliente, que já está bom. Eu só vou manter, tá? E aí, quando eu falo de dietética, que é o que nós já estamos falando, não tem como deixar de falar da dietoterapia, que é o nosso assunto, tá? Então, dietoterapia é o tratamento do paciente através da ingestão de alimentos ajustados. A dieta de um paciente, ela é ajustada de acordo com o seu estado nutricional e de acordo com as suas condições fisiológicas, como o corpo está funcionando. Há as exigências específicas de cada caso, né? Tem especificidades, cada paciente é único, cada paciente apresenta um problema, uma necessidade e a gente vai estabelecer a questão das dietoterapias de acordo com a necessidade deles. Claro que quando eu falo de estabelecimento de dietoterapia, eu me refiro ao nutricionista, que é ele quem faz esse procedimento, tá? Dentro dos hospitais. Nós temos um papel importante de assistir ao paciente na dietoterapia, mas quem prescreve, quem diz qual dieta ele vai utilizar é o nutricionista. Por quê? Porque é o profissional mais capacitado, né? Para falar de questão de nutrição, de alimentos. Então, os alimentos serão ajustados de acordo com as necessidades de cada caso. Em relação aos componentes nutritivos, né? O nutricionista também vai avaliar o que mais ele precisa de nutrientes naquele momento, qual é o valor de calorias que ele precisa para os dias, todos os dias, a quantidade de comida que vai ser ofertada para ele, como esse alimento vai ser apresentado, se vai ser sólido, líquido, pastoso, mingau, né? Enfim, e a consistência também desses alimentos, que é o que nós acabamos de falar, apresentação e consistência estão muito aí entrelaçados, tá? Qual a finalidade da dietoterapia, né? Curar o paciente, vocês já viram que a dietoterapia, ela está relacionada àquele paciente que está enfermo, que ela vai ajudar ele a se recuperar, juntamente com os medicamentos, né? Com, por exemplo, a fisioterapia que ele faz, os medicamentos que ele usa, a cirurgia que ele fez. Da mesma forma, a dietoterapia vai ajudar esse cliente a se curar, ou pelo menos a melhorar, controlar uma doença que ele já tem, porque a gente sabe que tem algumas situações que não tem cura, né? São doenças crônicas, então elas só vão ser controladas e tratadas. Também visa prevenir as alterações da nutrição, né? Por exemplo, no pré-operatório e no pós-operatório, é muito importante a questão das dietas, do estabelecimento das dietas, porque, por exemplo, após uma pessoa ter feito uma cirurgia, ela não vai poder ingerir qualquer alimento. Essa dieta dela vai se restabelecendo aos poucos. O que falar, por exemplo, de uma pessoa que fez uma bariátrica, uma cirurgia, né? Redução do estômago. Então, essa pessoa, ela vai ter uma nutrição totalmente restrita, bem equilibrada, toda prescrita ali pelo nutricionista, seguindo todo um passo a passo, até que ela tenha condições de se alimentar com alimentos mais sólidos, por exemplo. Também tem a finalidade de restabelecer as condições de nutrição quando essas condições estão alteradas, no caso de desidratação, diarreia aguda, desnutrição, né? Caso de anorexia, a pessoa está com dificuldade de comer, ela não sente vontade. Então, se ela não está comendo, provavelmente ela está tendo uma carência, né? De algum tipo de nutriente. Então, a dietoterapia também visa restabelecer as condições de nutrição. E aí, gente, nós vamos ter as dietas que a gente chama que são dietas de rotina, que todos os dias, né, elas vão estar ali presentes no dia a dia do paciente, né? Do cliente. Então, são aquelas dietas que não necessitam, por exemplo, de restrição, né? Ou de modificação em sua composição. Então, aquele paciente, aquele cliente que ele está bem, ele não tem nenhuma complicação para mastigar, para engolir, para digerir, né? Ele está bem. Por exemplo, um paciente que sofreu uma fratura, ele está ali internado, né? Aguardando mais o parecer dos médicos. Então, ele está com todas as funções normais. Ele pode receber uma dieta de rotina, tá? Já passou, já saiu do pós-operatório, já está restabelecido. Pressão, todos os sinais vitais, tudo normal. Está totalmente comunicativo, tá? Efeito de anestesia já passou, né? Já está ali há três, quatro dias internado. Então, vai ser oferecido uma dieta para ele. Geralmente, vai ser uma dieta, por exemplo, com arroz, feijão, salada, né? Uma carne cozida. Ou seja, uma dieta rica em nutrientes, mas que não tem uma restrição. Que não foi modificada para aquele paciente, tá? No entanto, essas dietas de rotina, elas podem sofrer modificação, sim. Quanto à consistência. Por exemplo, o paciente, um recebe sólido, o outro recebe mais pastoso, né? O outro pode receber um alimento mais líquido, tá? Então, vai depender do perfil do cliente, como eu falei para vocês. Mas, no geral, elas não necessitam de mudanças, tá? Então, se passar por uma modificação, vai ser, geralmente, contra a consistência, que vai possibilitar melhor adaptação em períodos de maior dificuldade na aceitação alimentar. Ou na transição, né? Que é relativamente curta. Então, o paciente, por exemplo, ele está passando por uma transição. Ele está usando o alimento líquido. Ele vai, agora, receber alimento pastoso. Então, vai ter uma transição entre o líquido para o pastoso, tá? Aí, sim, vai precisar de modificação. Depois, ele vem do sólido, do pastoso e vai para o sólido, tá? Que é a carne mesmo, o arroz, que ele precisa mastigar, né? Fazer todo aquele processo. Então, vocês vão ver, agora, que existem inúmeros tipos de dieta. Essa aí é só uma das primeiras, que a gente chama de dieta de rotina. Que, geralmente, não sofre restrição, modificação. Se sofrer, é quando o paciente, ele está em transição. Aqui, gente, é um texto em relação a essa dieta de rotina, tá? Então, qual é o objetivo da dieta de rotina? Manter o estado nutricional do paciente com a ausência de alterações metabólicas significativas ao risco nutricional. Então, se não tem nenhuma alteração metabólica, principalmente a nível digestório, ele vai comer a comida normal, tá? O arroz com a saladinha, com feijão, né? Um ovo, uma carne cozida, um frango, normal. É indicada para pacientes que não necessitam de restrição específica. E que representam funções de mastigação. E o trato gastrointestinal está funcionando normal. Então, ela pode também tomar o café, com leite, comer o pão, tomar o suco, com biscoito, né? Quais são as características? É uma dieta suficiente, né? Amônica, consistente, normal. Distribuição em quantidades normais de todos os nutrientes. Ou seja, ela tem quantidade de gordura, de proteína, de... Ela é bem balanceada, ela é completa. Então, é aquele paciente que geralmente está lá na enfermaria, sem uma complicação grave, e ele vai receber aquela comida normal, tá? Uma dieta normal. Como a gente come em casa, por exemplo, né? Claro que no hospital tem um preparo muito mais, às vezes, rigoroso do que a gente tem na nossa própria casa, né? Em relação ainda às dietas de rotina, quais são os alimentos que são mais recomendados? Então, são os pães, cereais, arroz, as massas, por exemplo. Pode incorporar o macarrão, né? Leguminosas e produtos integrais. O pão integral, biscoito integral, por exemplo, né? Que são pobres em gordura. O segredo é, ele tem que ser pobre em gordura. Hortaliças e frutas frescas, leite, iogurte, queijo com pouca gordura, e também com pouco sal, carnes, frango, ovos magros, sem a questão da pele e da gordura. E gorduras, óleos e açúcares com moderação. Isso pode ser oferecido numa dieta de rotina normalmente. Agora, em relação aos alimentos que devem ser evitados. Não é só no hospital, até na nossa casa a gente deve evitar esse tipo de alimento, né? Que são aqueles com frequência. Pães, cereais, arroz, massas, leguminosas ricos. A diferença é que os outros eram pobres em gorduras. Aqui se repete os mesmos alimentos. Pães, cereais, arroz, massas, leguminosas. Só que esses aqui, ó, são ricos em gordura e açúcar. Então, esses devem ser evitados. Hortaliças e frutas enlatadas com sal e óleo, que são as seletas de legumes, os milhos, as ervias enlatadas, né? E conservadas com calda de açúcar. Leite, iogurte, queijo ricos em gordura e em sal. Então, carnes, aves, peixes e ovos ricos em gordura e sal. Por exemplo, uma carne de sol, bem salgada, né? Não se deve oferecer no hospital. As carnes têm de ser magra, né? As aves magras, né? A comida tem que ser uma pouca quantidade de sal. E gorduras, óleos e açúcares em excesso, tá? Por vezes, se oferecem o suco do hospital. Em grande parte, ele vai ter uma presença pouca de açúcar, um suco mais azedinho, né? Do que o que a gente faz em casa. Por quê? Porque eles visam cortar os excessos, tá? Então, essa aí, gente, é a primeira dieta. É aquela dieta de rotina. Que, na maioria das vezes, é a dieta que é fornecida para a grande maioria dos setores do hospital. Inclusive, para os profissionais, né? Que vão se alimentar ali no hospital. Agora, vamos falar um pouquinho de uma dieta que a gente chama de dieta branda, tá? Como é que ela se manifesta? O objetivo dessa dieta branda é fornecer calorias e nutrientes para manter o estado nutricional da pessoa, além de melhorar. Olha aí, ela visa... Lá na dieta de rotina, a pessoa tem todas as funções, né? De mastigação, o intestino tá funcionando bem. A dieta branda, ela visa melhorar a questão da mastigação, do ato de engolir, que é a deglutição, e até mesmo a digestão, tá? De como esses alimentos vão ser digeridos lá no boca, estômago e intestino. A indicação, geralmente, é para crianças e idosos com alterações ou perturbações orgânicas no trato gastrointestinal. Então, com alguma alteração no trato gastrointestinal, no sistema digestório, essa dieta vai ser oferecida geralmente para crianças e para idosos. Mas se tem um adulto, né, que ele também está com essas perturbações, claro que a gente vai estender para ele, tá? Mas no caso, quem é que faz isso? Essa prescrição nutricionista. Quais são as características dessa dieta branda? Ela tem que ser com a presença de gordura, ou seja, normoglicídio é porque não pode ter excesso de gordura. Ela tem que ser normoproteica porque tem que ter uma quantidade exata de proteína. Também de, na verdade, glicídios é o açúcar, né? Então, uma quantidade baixa de açúcar, de proteína, de lipídios. Ela deve ser balanceada, ou seja, aquele prato colorido, né? Com uma consistência branda, não pode ser muito sólido também, né? E aí se oferece aí, por vezes, fracionado, quebrado. Então, ao invés dele, por exemplo, ingerir esse alimento em três vezes, aumenta para quatro, para cinco, tá? Ele vai comer poucas quantidades várias vezes ao dia. Então, aqui observe que ela é ofertada cerca de cinco a seis vezes, refeições diárias, em tempo indeterminado. Por quê? Porque, por vezes, depende muito de cada organismo e também não se estabelece um tempo assim, ó, vai ser sempre nesse horário aqui. Às vezes, é o horário que o paciente sente fome também, ele pode referir, né? Então, geralmente, não são horários determinados. Depende muito de cada casa. Essa dieta, ela é pobre em celulose. Então, por exemplo, casca de maçã, casca de feijão, de milho, que tem celulose, que o corpo não digere, não deve conter, tá? Nem tecido conjuntivo, que vai ser, por exemplo, os nervos que a gente fala, né? A gordura, né? Esses tecidos, eles não podem ter, tá? Por exemplo, na carne. Tem que ser uma carne mais molinha. Quais são os alimentos que são recomendados nessa dieta branda? Salada cozida, carnes frescas cozidas, podem ser assadas ou grelhadas, vegetais cozidos no forno, podem ser cozidos na água, no vapor, ou até mesmo refogados, ovo cozido, frutas, sucos, né? Torradas, biscoito, pães enriquecidos. Então, nós vamos ter alguns pães que eles são enriquecidos com alguns nutrientes, né? Existem hoje inúmeros tipos aí de pães, torradas, enfim. Papel de... Pastel de forno, se for o caso, né? Se for pobre em gordura, bolo simples, sem excesso de gordura, sorvete daqueles simples, geralmente se faz natural, né? Aquele sorvete natural, sem gordura vegetal, né? Sopas, óleos vegetais, margarina, gordura somente para... Se esse paciente, ele tá precisando de lipídios, de gordura, aí vai se ofertar pra ele, tá? Se não, elimina-se, tá? Esses excessos. Quando a gente fala de gordura, por exemplo, somente para a coxão, é, por exemplo, você está usando o óleo, o óleo é... com azeite de oliva, então você vai colocar por cima, você não vai fritar, você não vai usar esse azeite de oliva pra fritar o alimento, e sim pra colocar ali por cima, tá? Ok. Então, quais são os alimentos que eu vou evitar? Tá, geralmente eu vou evitar alimentos muito sólidos, alimentos ricos em gordura, tá? Tudo isso eu devo evitar. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar somente mais sobre a dieta pastosa, e a gente encerra, tá bem? À tarde a gente continua. Então, em relação à dieta pastosa, o objetivo dela é... Observe que eu tive a dieta de rotina, a dieta branda, observe que elas vão modificando, né? Agora eu tenho a dieta pastosa. O objetivo dela é fornecer uma dieta, né, que possa ser mastigada e deglutida com pouco esforço. Então, ele vai dar uma mastigadinha leve, né, e vai engolir sem muita esforça. A indicação é para casos em que haja necessidade de facilitar a mastigação, na passada era pra melhorar, né, agora é pra facilitar a mastigação, a ingestão e a deglutição. E de se permitir certo repouso para o intestino, né, para o sistema gastrointestinal não trabalhar tanto, não se esforçar tanto. E no caso de alguns pós-operatórios, né, vai depender da cirurgia, do procedimento que ele fez, ele já pode receber uma dieta pastosa. Quais são as características? A dieta tem que ter pouca gordura, uma quantidade exata de proteína, de açúcares, a consistência vai ser pastosa ou abrandada, né, pela questão da coxão e processos mecânicos. Então, por exemplo, pode ser amassado, pode ser passado na peneira, né, pode ser um pouquinho triturado e transformado lá na, cortado, bem pequenininho, né, a gente pode fazer dessas formas. Tá bem? Quais são os alimentos recomendados? Todos os alimentos que possam ser transformados em purê, então eu posso, por exemplo, fazer um purê de feijão, né, eu posso fazer um purê de arroz, né, se for o caso, mingau de amido de amido de milho, mingau de aveia, creme de arroz, alimentos sem casca ou pele, moídos, liquidificados e amassados, ou seja, o mínimo possível de coisas que ele precise mastigar, fazer muito esforço para mastigar. Em relação a essa dieta pastosa, quais são os alimentos que devem ser evitados? Alimentos duros, secos, crocantes, empanados, fritos, alimentos crus, né, com semente, com casca e pele. Preparações contendo azeitona, uvas passas, nozes que são oleosas, né, coco e bacon, nesse momento a gente evita. Iogurte com pedaços de frutas, frutas com polpas, hortaliças, folhosas cruas, com semente, biscoitos amanteigados e pastelarias, tudo que vier da pastelaria. Então eu vou evitar alimentos duros, né, mais sólidos e vou evitar também alimentos ricos em gordura, tá, e alimentos crus. Então a dieta pastosa, observem que ela já desceu um pouquinho, né, agora é o paciente que ele precisa que a gente facilite o processo do sistema digestório, tá bem? Pessoal, nós vamos parar aqui, e eu vou encerrar a gravação. E aí eu vou liberar vocês. beijos. Beijos.